Levantar mais cedo como as cordilheiras Calar as estrelas como as cigarras Acordar a tribo para um novo dia Correr o seteiro para fazer o pão Dividir a plantação Recolher os frutos para pôr a mesa Comer nossa safra que rompeu da terra Brincar entre os juncos Corregar as plantas E sentarmos juntos para o fim do dia Todo tempo é de viver Homens e mulheres sobre o mesmo chão Livres como a chuva que transborda o rio Trabalhamos todo dia Nossa vida em comum Abraçar a noite como a luz da lua E acender o fogo Pra nos dar carinho Dados nossos corpos Pra gerarmos filhos Como nasce a erva Sobre a terra nua E poder dormir em paz Mão silêncio É porque só não estamos É apenas que nãouçam Ai 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 ai